Francisco Rodrigues, do Sporting Clube de Braga e Sara Moreira, do Sporting Clube de Portugal, foram os vencedores da São Silvestre 2022 de Espinho, que se realizou este sábado, dia 5 de março. A São Silvestre deste ano teve um percurso pelas ruas da cidade de 10 km na competição e um percurso para a caminhada de 5 km, bem como com a prova de São Silvestre 15 de 300 metros. A prova contou com a participação de cerca de 1.200 participantes e muita animação nas ruas ao longo do percurso com aulas de zumba e de jante, DJs, uma banda, animação musical, uma exibição de dança, Álvaro Azevedo, baterista dos Trabalhadores do Comércio e Cycling. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois representou o regresso à normalidade, a comunidade voltou a juntar-se e Espinho continuou a mostrar o que tem de melhor, que sabe receber bem, que sabe receber e, portanto, estamos todos de parabéns. Obrigado a todos, foi um dia fantástico. A organização da prova este ano pertenceu ao Running Espinho e contou com a colaboração do Município de Espinho, bombeiros voluntários do Conselho de Espinho, PSP e do Motoclube de Espinho. Legenda Adriana Zanotto